Te amo, meu Jesus, e faço o meu melhor Faço o melhor, faço o melhor, oh, faço o melhor pra Deus Faço o melhor, faço o melhor, oh, faço o melhor pra Deus Paz do Senhor, queridos, aqui é a Tia Kelly E no vídeo de hoje eu venho responder a pergunta Qual tema eu vou utilizar esse ano? Tem muitas tias pedindo sugestões de temas Tem muitas tias em dúvida quais temas trabalhar nos cultos, festividades, congressos Então nesse vídeo eu vou deixar pra vocês Alguma das sugestões de temas mais utilizados Tudo que nós temos visto de mais lindo, de mais edificante Temas que tem dado certo Que tem sido bênção na vida das crianças Então eu quero deixar aqui algumas sugestões Pra que possa auxiliar na escolha de vocês Se vocês ainda estiverem em dúvida, dificuldades na escolha do tema Eu quero, através desse vídeo, tentar falar um pouquinho de cada tema E o que nós podemos trabalhar em cima dele De que forma ele vem edificar a vida da criança O tipo do uniforme, a ornamentação A beleza do tema sempre influencia Mas é muito importante que a gente venha observar O perfil das crianças E a necessidade Vamos observar principalmente a necessidade das crianças O que é que a minha criança precisa ouvir O que é que a minha criança precisa aprender O perfil das nossas crianças Pra que ela possa sair de um congresso De um culto infantil Edificada, transformada E convicta Que Jesus Cristo é a melhor escolha Nada nesse mundo Substitui a presença de Jesus em nossas vidas Então vamos aos temas Vamos às sugestões que a Tia Kelly vai deixar pra vocês Caso você goste de algum tema Desse vídeo A Tia Kelly tem a pregação Tem sugestões de louvores Tem sugestões de ornamentação Então é só vocês me procurarem na fanpage do Face E me dizer Tia Kelly, eu gostei do tema tal Tem muito a ver com as minhas crianças Eu vou reunir todo o material que eu tenho Sobre esse tema E vou fazer uma postagem pra auxiliar vocês Eu já tenho feito esse tipo de postagem lá no Face Quem me segue na fanpage Tem visto que eu tenho postado materiais Para auxiliar em alguns temas São algumas tias que já vêm me pedindo Então eu já tenho feito essas postagens Mas se você não encontrou material Não está encontrando pregação, louvor, ornamentação, uniforme Me chama lá na fanpage A Tia Kelly vai fazer uma postagem Pra tentar te auxiliar Pra tentar te ajudar mais ainda Então assista ao vídeo Escolha o seu tema E que seja bênção Na sua vida Principalmente Das suas crianças E de toda a igreja Que as crianças Que as crianças possam sair Transformadas Edificadas Pela palavra do Senhor Porque a palavra de Deus Ela transforma Ela cura E liberta Eu espero que vocês gostem Porque é um tema melhor que o outro É bem capaz de vocês ficarem mais confusas ainda Mas Vamos falar um pouquinho de cada um Pra que você possa fazer uma escolha certa Grande beijo Fiquem todos na parra do Senhor Os temas mais usados Nas festividades infantis Vamos dar início com o tema Soldados de Cristo Ministrei muitas vezes Em muitos congressos Com esse tema O ano passado E foi uma bênção Em todos eles Temos aí A admiração Pelo militarismo A admiração O desejo De vestir a farda Aquela roupa camuflada Os gritos de guerra As marchas É tudo muito lindo Esse tema É muito legal De executar Agora falando um pouquinho Sobre esse tema O militar É preparado Para a guerra Ele defende a nação Tem que ser uma pessoa Com postura Ele é submisso Aos seus superiores E se cometer alguma indisciplina Qualquer militar De qualquer força Tem a plena consciência Que pode ser punido O militar deve ser Sempre um exemplo E nós como cristãos Estamos vivendo Em plena guerra espiritual Contra o pecado Contra as potestades Do mal E como bons soldados De Cristo Precisamos estar Sempre preparados Fazendo uma analogia Nós também Somos soldados Podemos ser comparados Ao militar Porque existe a hierarquia A disciplina A submissão A submissão Aos nossos superiores Espirituais A obediência A Deus Então Precisamos ser Bons soldados Porém Somos soldados Diferentes Pertencemos Ao exército De Cristo Lutamos Não contra pessoas Mas contra o pecado Contra o mal Contra as potestades Contra Satanás Lá no canal Tem a pregação pronta Tem jogral Tem sugestões De louvores Gritos de guerra Quebra gelo Tem vários materiais Para que você possa Executar esse tema Em sua festividade Ainda dentro do militarismo Temos os marinheiros Não podemos esquecer Que o marinheiro Também é um militar Um militar Altamente preparado Para enfrentar Os mares bravios Dessa vida Quem é que não gosta De se vestir de marujo? A farda da marinha É muito bonita Então se torna Uma festividade linda Mas não é só A beleza da farda Esse tema Ele nos proporciona Utilizar inúmeras Passagens bíblicas Que envolvem O mar O marinheiro É corajoso É admirável Pois enfrenta os mares Revoltos da vida Para concluir A sua missão E chegar Em seu porto seguro Agora O marinheiro Tem um capitão A quem ele deve Seguir as ordens E quem é o nosso capitão? Nosso capitão é Jesus Com certeza Sem o nosso capitão O nosso barco Acaba naufragando Nós também somos marinheiros E seguimos sempre As ordens Do nosso capitão Jesus Cristo Sabemos que o barco Pode balançar Mas ele estará Sempre conosco Nos conduzindo Águas tranquilas Com Jesus Em nosso barco Tudo vai Muito bem Lá no canal Também tem Algumas pregações Voltadas Para o tema marinheiro Podemos falar De Jonas De Noé Porque a arca Era um barco Podemos falar Também das passagens De pesca Podemos falar Das passagens Em que os discípulos Se viram em perigo Em alto mar Tem várias pregações Já prontas Sugestões de uniforme Dinâmica Tudo bonitinho Lá no canal Se você quiser usar O tema marinheiro O próximo tema E também tem sido Muito utilizado É o tema Príncipes e princesas As crianças Amam se vestir De príncipes e princesas Eu acho que o uniforme Tem sido Até um dos maiores Incentivos Na escolha Desse tema Vamos aproveitar Para extrair Desse tema Uma mensagem Forte E que vai impactar A vida das crianças Vamos aproveitar Também Para jogar Por terra As falsas princesas Da Disney Que vem Desconstruindo Tudo Que a palavra Do Senhor Constrói A admiração Pela realeza Os príncipes e princesas São pessoas Separadas São pessoas especiais E vamos ensinar As crianças Que eles são Príncipes e princesas Do Senhor E existe um reino Um lugar especial A nossa espera Os príncipes e as princesas São totalmente especiais Não me refiro Aos contos de fada E sim Aos da realeza Aos que são herdeiros Da coroa E do trono Os príncipes e as princesas Sabem Que estão sendo Preparados Para o grande momento Em que receberão As suas coroas E através deste tema Vamos falar Sobre como se comportar O comportamento De uma princesa Sobre como ser um príncipe Nos dias de hoje Algo tão raro Vamos aproveitar o tema Também Para falar Sobre a ideologia De gênero Pois as princesas E os príncipes Têm características Totalmente diferentes É um tema lindo E vale a pena Realizar esse tema Com as crianças E com toda a igreja Somos príncipes E princesas Do Senhor E precisamos Nos comportar Como tal Até que um dia Receberemos A nossa coroa É um tema Também muito importante De ser trabalhado Com adolescentes As princesas Do Senhor Principalmente Outro tema Bastante utilizado É Jesus Meu verdadeiro Super-herói Assim como As meninas Gostam de princesas Os meninos Também amam Os super-heróis Então vamos Togar por terra Aqueles super-heróis De mentira Vamos ensinar As crianças Que o super-herói Da TV É ficção É só desenho Mas que existe Um super-herói De verdade E que vem Ao nosso socorro Quando clamamos Por ele Nessa festividade Além dos uniformes Serem bem divertidos Temos aí Muitas peças Engraçadas Que envolvem Os super-heróis Mas no final Das contas Todos eles Se rendem Ao único E verdadeiro Que morreu E ressuscitou O nosso Salvador Jesus Cristo Então através Desse culto As crianças Aprenderão Que todo Poder Todo Todo Emana de Deus Não sobrou Nem um pouquinho Para super-herói Nenhum Somente Jesus Teve o poder Ele morreu E ressuscitou Foi por mim E por você Então vamos Ensiná-los A aclamar A Deus Nos momentos Difíceis E somente Nele Confiar Vamos aproveitar Que todos Estarão vestidos E fazendo alusão Aos personagens Da TV Para fazer com que Todos se prostrem Diante Do único Que tem todo o poder Peça também Para que as crianças Tragam os seus brinquedos Seus super-heróis De brinquedo Para que a gente Possa ungir Orar Entregar ao Senhor Quebrando Toda e qualquer Maldição E o nosso tema Principal Nessa festividade É que todo o poder Ele foi dado No céu E na terra Não há outro Se não a ti Senhor Jesus Cristo Outro tema Também Muito utilizado É a Arca de Noé Eu gosto muito De falar sobre esse tema Porque a gente Pega o gancho Para falar sobre A volta de Jesus Sobre a vinda de Jesus Porque estamos vivendo Os mesmos dias De Noé Então eu coloquei Aqui alguns pontos Que é uma das mais Lindas histórias bíblicas Os animais Encantam as crianças E deixam a igreja Linda na ornamentação O uniforme Dessa festividade É livre E dentro desse tema Tem muitas coisas Que podemos explorar Muitos ensinamentos A serem tirados Desse tema Noé Noé Grande homem de Deus Exemplo em tudo Para as nossas vidas Principalmente De obediência Através desse tema Podemos falar Sobre a vinda De Jesus Assim como aconteceu Nos dias de Noé Nossas crianças Nossas crianças E famílias Precisam estar Dentro da arca Precisam estar Preparadas Para quando O dilúvio descer O arco Significa Nossa aliança Com Deus Aliás Aliança de Deus Para conosco E portanto Temos que ser Obedientes Em tudo Precisamos também Falar de Jesus Assim como Noé Falava Ao povo Que não queria acreditar As pessoas Estavam muito Envolvidas Com o pecado Casavam Se davam Se em casamento Até que o dilúvio Chegou E pegou A todos De surpresa Mas assim como Noé Nós não podemos Desistir Precisamos Anunciar A vinda De Jesus Mesmo que as pessoas Não acreditem Nossas crianças E famílias Em obediência Prontos Para entrar Na arca Quando o dilúvio Descer Aliançados Com Deus Mesmo que nessa Festividade Só tenha Crianças Evangélicas Faça O convite Da aliança Para que elas Viam refazer Essa aliança Com Deus Porque uma vez Que somos aliançados Com o Senhor Somos diferentes Não podemos Ficar em dúvida Em cima da arca Mesmo que dentro Da arca Seja difícil Animais Para alimentar Sujeira Para limpar Cheiro De animal Barulho É melhor Estar dentro Da arca Do que fora É melhor Estarmos Dentro Da casa Do Senhor Mesmo que Com todas As dificuldades Do que no mundo Porque o mundo Já esnou Maligno E Jesus Está voltando Essa arca A porta Dessa arca Vai fechar E precisamos Estar preparados Queria mostrar Para vocês Como ficou Lindo A aliança O arco Feito em tecidos Bem grandes Olha que visual Lindo que deu Além de ter Tampado o sol Do galpão Ficou um visual Muito bonito E simboliza Aliança Com Deus Temos também Um auditório Todo colorido Com as cores Do arco Da aliança Também fica uma sugestão De ornamentação Não temos uma arca Mas temos uma aliança Então podemos ministrar Perfeitamente O tema da arca De noé Outro tema Que foi bastante Escolhido Ministrei bastante Ano passado Foi o plano Da salvação O plano Perfeito De resgate É um tema Bem fácil De desenvolver Com uma mensagem Muito forte É fácil também De ornamentar A igreja Tem várias opções Dinâmicas Canções Peças Esse tema É muito amplo Muito fácil E é forte Uma ótima sugestão É um tema Que não pode faltar No calendário anual Dos cultos infantis Pois vamos ensinar Sobre o plano De resgate De Deus Para com o homem Falaremos Sobre o pecado Sobre o céu Sobre o inferno Sobre a morte De cruz E sobre viver Uma vida em obediência Crescendo sempre Espiritualmente Buscando as coisas Do alto Que vem de Deus Também temos Essa ministração Pronta Lá no canal Tá bem linda Os visuais Também Para serem utilizados O grande amor De Deus Fez com que Ele entregasse Seu filho Seu único filho Jesus Que nos livrou Do inferno E nos ensina Como viver Para alcançarmos O céu Tá aí Lindas sugestões Com as cores Do plano Da salvação A igreja Ornamentada TNT É barato E ficou lindo Doa Outro tema Também Bastante Escolhido É o Pare Pense Siga Jesus Quando a gente Chega na igreja São placas De sinalização De trânsito Para todos os lados Cone Semáforos Tudo Para indicar O direcionamento O caminho certo Que devemos Escolher E seguir Ao participar De uma festividade Com esse tema As crianças Precisam sair convictas De quem deve Estar no volante De suas vidas Quem dirige A nossa vida É Jesus Então através Da ministração Da história contada De tudo Que iremos trabalhar Mostraremos Consequências ruins Na vida Daqueles Que seguiram Seus próprios Caminhos Mas também Mostraremos Como vale a pena Descansar E deixar Que Deus Dirige As nossas vidas É a certeza De chegarmos No lugar certo O que diz A palavra do Senhor Que o salário Do pecado É a morte Mas o dom Gratuito de Deus É o que? A vida eterna Então vamos Entregar o nosso Caminho ao Senhor Confiar nele Descansar Porque tudo mais Ele fará Outro tema Bastante utilizado Foi o de Neemias Estamos envolvidos Em uma grande Obra Não podemos Parar Normalmente Chegamos na igreja Lindamente Arrumada Em clima de obra Tijolos Ferramentas As crianças Vestidas de engenheiro Sem esquecer Do chapéu E dos equipamentos De proteção Bom Através desse tema Primeiramente Aprenderemos Sobre a história De Neemias Claro As crianças Precisam sair Da festividade Conhecendo A história E quem foi Esse homem Neemias A partir de então O teremos Como exemplo Porque A vida de Neemias A conduta dele É algo lindo Fantástico Nós temos também Essa pregação pronta As crianças Precisam assimilar Que muros destruídos É sinônimo De uma cidade Desprotegida Uma cidade Desprotegida Com muros destruídos Os inimigos Externos Entram E saqueiam Roubam Destroem tudo Assim também Acontece com As nossas vidas Precisamos Ter muros Bem altos Nossa cidade Precisa estar Bem guardada Para que o inimigo Não venha Destruir Então Estamos envolvidos Em uma grande obra Temos que estar Bem equipados Não podemos parar Somos os Neemias De hoje Também temos Essa pregação Pronta A sua disposição Lá no canal Se você não encontrar É só chamar Na fanpage Que a gente Posta lá Para você Outro tema Também Bastante Escolhido Foi Meu alvo é o céu Igrejas Lindamente Arrumadas Em clima de céu Dourado Mansões Celestiais Coroa E livro Da vida Tudo lindo As crianças Assim como Toda igreja Precisam ser Preparadas Para a vinda Do cordeiro Para o arrebatamento Da igreja Elas precisam Entender Antes de tudo Que no céu Não entra o que? Não entra pecado Nossas vestes Precisam estar Limpas Nossas lamparinas Cheias de azeite E acesas Elas também Precisam aprender Como chegar lá O que devemos fazer Como devemos ser Dizer não ao pecado Todos os dias Também Deve ser uma tarefa Diária Na vida das nossas crianças Através desse tema Estaremos preparados Uma geração De crianças Que aguarda A vinda De Jesus Não sabemos Nem o dia Nem a hora Precisamos vigiar E guardar O que temos Para que ninguém Tome A nossa coroa Outro tema Poxa Os olhinhos Das crianças Tem problema Tem problema Claro que tem Justamente por isso Algumas cometem suicídio Ou entram em depressão Então precisamos ensinar As nossas crianças Que problemas Todos nós temos Mas nós temos um Deus Que é maior Do que todos Os nossos problemas Precisamos ensinar a eles Que quando vivemos Com Jesus O mal A depressão A vontade de morrer Ela não tem permissão De invadir o nosso coração A vida com Jesus É doce Porque somos vencedores Por intermédio De Cristo Jesus Se ele venceu Nós também venceremos Então vamos treinar Ensinar E fazer com que as crianças Coloquem isso em prática No mundo teremos aflições Mas confiamos em Deus E temos bom ânimo Porque se ele venceu Nós também venceremos Outro tema também Bastante escolhido É a armadura de Deus Crianças revestidas Com a armadura de Deus Para quê? Para enfrentar os dias maus Mais uma vez Estamos preparando As crianças Para lutar Contra as astutas Ciladas de Satanás Esse tema é muito forte Não deveria ser somente Para as crianças não E sim para toda a família Toda a igreja Sempre que Escolhermos trabalhar Com esse tema Devemos primeiramente Claro Ensinar Sobre a armadura de Deus Assim como está na palavra Precisamos estar protegidos Revestidos Mas não podemos esquecer De explicar Contra o que Estamos lutando E quais são os ataques Sofridos diariamente Cada peça tem uma função E todas E todas são importantes Não vemos essa armadura Mas ela é real E deve ser usada Então vamos mostrar As crianças e os pais Que músicas do mundo Muitos desenhos Séries São nada mais Nada menos Do que Ataques Para quê? Para entrar na nossa mente Nosso coração Então vamos Ensinar as crianças As famílias A discernir O que é E o que não é De Deus Aquilo que é apropriado E aquilo que não é As crianças precisam Estar revestidas Precisam saber lutar Contra Essas astutas Astutas mesmo Porque são Ciladas inteligentes São desenhos De boa qualidade São brinquedos De boa qualidade Então vamos Ter o discernimento E saber detectar Quando é algo Que Satanás Está enviando Para destruir Alguma área De nossas vidas Estejamos revestidos Com a armadura De Deus Assim como as crianças Aí da foto Que estão lindas Revestidas Eu normalmente Levo toda a armadura E vou vestindo Um voluntário Peça a peça Explicando Cada função A importância De cada uma delas Porque um soldado Não pode ir para a guerra Com o capacete E descalço Ou com a espada E sem o capacete Ele precisa estar Totalmente Revestido E a nossa última Sugestão de tema Também muito escolhida Muito ministrada Nos últimos dias Nas últimas agendas É a criação Tudo Tudo, tudo Foi criado por Deus Esse tema É muito forte As crianças As crianças vão ser Convictas De que tudo Absolutamente Tudo Foi perfeitamente Criado por Deus O mundo inteiro Não viemos do macaco Deus criou Macho e fêmea Nós não viemos Do macaco E macho e fêmea Deus criou Somos a imagem A semelhança De Deus Além disso A vida que existe Em nós Diz a Bíblia Que Deus soprou Em nossas narinas Elas entenderão A fúria de satanás Em destruir o homem Matar Roubar a sua identidade Então através desse tema Vamos jogar por terra A invenção Da ideologia de gênero Não vamos aceitar Nada disso Em nossas vidas Vamos jogar por terra Tudo que destrói O homem As drogas A prostituição O homossexualismo A ideologia de gênero Vamos deixar bem claro Transparente Cristalino Que macho e fêmea Deus criou Homem e mulher Assim como ele também Criou macho e fêmea Os animais Cada um A sua espécie Macho e fêmea Não saímos do macaco Fomos feitos Pelas mãos de Deus E Deus disse Que era muito bom Então que nossas crianças Tenham a plena certeza E convicção De onde elas saíram Como aconteceu A criação do homem Como Deus criou o mundo E disse Deus Quando fez o homem Que era muito bom Macho e fêmea Ele nos criou Assim como fez Com todos os animais E para melhorar Somos feitos A imagem E a semelhança De Deus Obrigada Senhor Todos os temas citados Tem ministração Tem sugestões De dinâmica Tem Tem ornamentação De igreja Uniforme Eu tenho postado Tudo isso Na minha fanpage As pregações Estão no canal As canções Estão no canal Vocês podem me chamar Na fanpage Que eu ensino a vocês Como encontrar o material Está tudo à disposição Espero que vocês Tenham gostado De cada tema Espero que vocês Possam escolher Caso não tenha feito Nenhum desses temas Que vocês possam escolher Um desses temas E que seja bênção No ministério Na vida Da igreja Das crianças Em nome de Jesus Um grande beijo Da Tia Kelly Fiquem todos Na paz do Senhor Te amo Meu Jesus E faço o meu melhor Faço o melhor Faço o melhor Faço o melhor Pra Deus Faço o melhor 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 Faço o melhor